Agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos, um programa que leva até você ciência, filosofia e religião, na visão espírita, analisando os fatos, uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje estou aqui com ele, Moisés Santos, seja bem-vindo. Olá, queridos, é um prazer renovado estar aqui. E juntos estaremos para falar sobre um tema muito interessante, que é a mediunidade de efeitos físicos, aquela que produz os fenômenos conhecidos como poltergeist. Recebemos muitos e muitos ouvindo, Claudinho já levantou ali a sobrancelha, ficou assustado. É um tema realmente que desperta curiosidade, mas muito medo. Nós, frequentemente, os ouvintes nos mandam mensagens relatando fenômenos nas suas residências, objetos que se movem, roupas que são arremessadas, rasgadas, pessoas que relatam mesmo que foram tocadas e, até em alguns casos, agredidas por, supostamente, espíritos. Será que isso é possível? Isso pode acontecer? A doutrina espírita fala algo sobre isso? São perguntas para Moisés Santos responder. Para todos nós, compreendermos. É bom que eu fico aqui só aprendendo. Então, um grande abraço para você que está chegando, você que nos acompanha no ZYJ462, 1400 kHz AM, o programa Analisando os Fatos, você que ouve pelo Raidinho de Pilha. Nós agradecemos imensamente pela companhia de vocês, pela oportunidade de saber que tem muitas e muitas pessoas que nos acompanham 24 horas por dia, né, lá durante o nosso feirão. Muitos ouvintes relataram isso, não é, Moisés? Sim. Que escutam a rádio 24 horas por dia. E mesmo quando não estão presentes em casa, a rádio continua funcionando, que aí vai atendendo também a todos os espíritos presentes. Tinha ouvintes que estavam lá no feirão e disseram que deixou a rádio em casa ligada. Quer dizer, então, fica lá os bichinhos escutando, os seus gatos, os seus cachorros. E também os espíritos que estão dentro daquela residência. É bom que o obsessor não aguenta isso, não é, Moisés? O magnetismo é contagiante e nos renova. Com certeza. Então, um grande abraço para vocês que nos acompanham, seja pelo Raidinho de Pilha, Raidinho Elétrico, o que importa é que está nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Então, você também pode participar, você que escuta aí pelo Raidinho, pelo telefone. A Xelinha já está lá, apostos. No telefone 3386-1400, 3386-1400. A Xelinha está pronta para atender. Se você está ligando aqui de fora do Rio de Janeiro, o DDD é o 21. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633-98486-7633. Você pode enviar para a gente mensagem de texto, tá bom? Outra oportunidade de participar da rádio, ouvir, ver, é pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radiorriadejaneiro.am.br Então, pelo site, você vai lá no menu, você tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isso também vale para quem está ouvindo pelo tablet ou smartphone. Não precisa de nenhum aplicativo. Você, diretamente pelo site, você consegue ver e ouvir o programa. O nosso Jorge Luiz do Carmo, ele é um grande divulgador da rádio. Ele já está aqui alertando que não podemos esquecer que podemos também fazer download. Você pode baixar os programas diretamente do site da Rádio Rio de Janeiro. É verdade. Os programas, a grande maioria deles, tem a sua própria página dentro da página do site da rádio. Então, você vai analisando os fatos. Você vai num site de busca e digita analisando os fatos Rádio Rio de Janeiro. Você vai ser direcionado diretamente para a página do programa Analisando os Fatos. Lá você pode ouvir o programa a qualquer momento. Ou você pode também fazer, como diz aqui o Jorge Luiz, o download do programa. Então, isso é fantástico. A rádio, hoje em dia, oferece para a gente muitas facilidades graças à tecnologia. Então, obrigado aí, querido Jorge Luiz do Carmo. O programa também vai ficar disponível no YouTube, que é uma outra facilidade que a gente tem. Enfim, são várias plataformas. Tem o Instagram com as fotos, com as chamadas, com os bastidores. Enfim, tudo que é possível fazer de melhor para o nosso ouvinte. Seja o nosso ouvinte que nos acompanha pelo Radinho de Pilha. Seja o nosso ouvinte que acompanha pela internet. A Rádio Rio de Janeiro procura fazer. Nós também temos a possibilidade de você nos acompanhar em tempo real, como nós estamos agora, ao vivo. E muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não consegui ver o programa ao vivo. Olha que maravilha. Chega de noite, você chega em casa, vai lá no Facebook, você vê o programa a hora que você quiser. Então, viva a tecnologia. Hoje em dia, eu lembro quando o Gerson, nosso querido Gerson Simões Monteiro, ele falou assim, o futuro da rádio, isso foram palavras do Gerson, tá? Ele, na época, ele falou, o futuro da rádio será a internet. E é verdade. Hoje em dia, todas as rádios, não é só a rádio, todas as rádios estão buscando investir cada vez mais na questão da internet. Porque isso faz com que chegue ao mundo todo. Temos ouvintes não só do Rio, do Brasil, como do mundo. Isso é maravilhoso. A internet é como a mediunidade. Ela é neutra. É isso aí. A qualidade que se dá é o destino dos nossos interesses. Com certeza. O senhor está inspirado hoje, hein? É, eu estudei, né? Ah. Então, vamos ao nosso tema de hoje. É um tema intrigante, que é a questão da mediunidade de efeitos físicos. Quem é esse médio de efeito físico? O que é ser um médio de efeito físico? São muitas perguntas. E a questão dos fenômenos conhecidos como poltergeist. A gente traz uma matéria que tem o seguinte título. O misterioso caso do fantasma de Enfield. Eu estava aqui treinando meia hora com o Moisés, porque o meu inglês é fantástico, né? O fenômeno paranormal mais bem documentado do Reino Unido. Essa matéria, eu esqueci, se o Moisés puder ver, é da BBC, né? Está aqui, da BBC News. Ele está aqui acompanhando direto do celular dele. Essa matéria diz o seguinte. Que o endereço 284 da Green Street, em Enfield, no norte de Londres, se tornou conhecido por uma razão. É o local de atividade do poltergeist melhor documentado do Reino Unido. Você disse que já esteve lá nessa cidade, não é, Moisés? Passei por lá no ano passado. Você foi na casa mal-assombrada? Não, eu passei longe. Ah, poxa. Se você tivesse ido, seria bom. Continua aqui a matéria da BBC. A palavra poltergeist, utilizada em inglês e conhecida em todo o mundo por causa do filme de terror. Poltergeist, o fenômeno, que foi de 1982, ela vem do alemão. Então, polter é um verbo que significa fazer barulho e geist é um substantivo que significa fantasma. Durante 18 meses, começando no verão de 1977, esse nome aqui é Peggy Hudson, é isso? Seus quatro filhos e mais de 30 testemunhas presenciais, incluindo vizinhos, detetives de fenômenos paranormais e jornalistas, viram e ouviram, dentro da casa da família, incidentes em que havia móveis em movimento e objetos voando sem razão aparente, ruídos inexplicáveis e até levitação, tanto levitação de objetos materiais como de pessoas. A história atraiu o casal americano Ed e Lohane, investigadores de fenômenos paranormais, retratados na série de filmes A Invocação do Mal. O enigma de Enfield é mostrado no segundo filme da série. Na época, os fenômenos se concentraram nas filhas de Peggy, Janet e Margarete. Em alguns momentos, Janet, que tinha apenas 11 anos, falava inexplicavelmente com uma voz rouca e misteriosa. A BBC reuniu três das testemunhas de primeira mão do mistério, que ficou conhecido como o Poltergeist de Enfield. Com a ajuda deles e de outros depoimentos da época, nossa reportagem reconta os fatos. Então, quem quiser ler a reportagem completa, basta digitar aí no site de busca O Misterioso Caso do Fantasma de Enfield, o fenômeno paranormal mais bem documentado do Reino Unido. Você vai poder ler a matéria na íntegra. Mas aqui a gente já traz aí muito conteúdo para o Moisés trabalhar para a gente aí dentro da visão como o Espiritismo explica esses fenômenos da mediunidade de efeitos físicos e esses fenômenos conhecidos aí como Poltergeist. É, somos todos Espíritos e vivemos transitoriamente como encarnados. Mas mantemos uma relação direta com o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual atua no mundo físico e esse tem a sua resposta em função dos intermediários que assim lhe dão o ensejo. Então, quando chega esse caso dos Espíritos conseguirem manipular fluidos e realizar essa intervenção material provocando alteração na gravidade a alteração nos movimentos naturais dos objetos que deveriam estar em inércia parados realizando esses movimentos, atuando sobre o psique dos encarnados é porque o processo já atingiu um nível de obsessão. Então, não é mais obsessão manifestada pela influência da inteligência mas sim pelos efeitos físicos. Então, já é um processo em que há necessidade, primeiramente, de um recurso de uma fonte em que esses Espíritos possam conseguir esse conteúdo para realizar essa intervenção. Então, o fenômeno é mediúnico e está em desequilíbrio, está em uma fase de tormentos porque quando a mediunidade não é aceita de bom grado dentro dos nossos deveres dos quais fazem parte do nosso gênero de provas ela se torna tormentosa. Então, como eu estava falando, comparando com a internet, né? A mediunidade é uma faculdade neutra. A qualidade que se dá depende do conteúdo que nós abordamos, nossos interesses o cumprimento dos nossos deveres ou a negação dos mesmos. Então, para chegar nesse nível, meus queridos ouvintes, meu caro Eduardo é necessário, realmente, que haja um descompromisso com os deveres perante essa mediunidade uma vida regrada em função dos interesses exclusivamente materiais. Então, veja como a religião é importante na vida da gente. Como o comungar com os valores do Pai Celestial, como buscar a Jesus é relevante para todos nós. Ele nos ensina que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, são riscos que nós acabamos realizando em sejo e nos permitimos por conta da falta da realização do compromisso já assumido no mundo espiritual. Então, esse ponto, ele é base para esse entendimento. Isso não vai acontecer com qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar. É preciso que haja um conjunto de ensejos, um conjunto de pontos que levem a esse resultado. Então, tem que ter um médio de efeitos físicos próximo. Tem que ter um interesse espiritual de alguém que está no mundo espiritual insatisfeito com a necessidade de posse, seja de pessoas, seja dos objetos da casa, seja daquele endereço que julga que lhe pertence. Tem que existir a faculdade mediúnica para que ocorra esses fenômenos. É interessante o que você está falando aí, porque a matéria diz que o fenômeno normalmente se concentrava nas filhas. Exatamente. E aí você falou do médio de efeito físico. Muito ouvinte nosso não tem conhecimento sobre o que seria ser um médio de efeito físico. O que a doutrina espírita diz? O que Allan Kardec coloca no livro dos médios? Sim, perfeito. Pode nos auxiliar a entender o que seja um médio de efeito físico. Então, a mediunidade é uma ferramenta de recuperação das nossas atitudes equivocadas do passado. Nos afastamos das leis de Deus, nos afastamos do bem, e agora recebemos, por misericórdia, o instrumento da faculdade mediúnica. Então, a faculdade mediúnica é orgânica, do perispírito. É como se fosse uma intervenção cirúrgica realizada no mundo espiritual e que, quando encarnados, nós temos, então, a possibilidade mais facilitada entre nós, o corpo físico e o mundo espiritual. Existe em cada uma das nossas células uma substância chamada ectoplasma. E o ectoplasma, ele é um mecanismo de exteriorização notadamente maior nesses médios de efeitos físicos. Que lá, ao tempo de Kardec, era muito comum a exteriorização desses fluidos para que houvesse, então, a intervenção dos espíritos nas mesas girantes, os rápidos, os códigos, as batidas, que foi o início provocado pelos espíritos mais terra a terra, mais próximos de nós, para chamar a atenção do povo e da missão de Allan Kardec encontrar uma inteligência por trás de tudo isso e desvendar a vida do espírito como forma natural e prosseguimento das nossas vidas. Então, hoje em dia, essa faculdade, ela não existe mais tanto na exacerbação desses fluidos. Quem hoje trabalha com esses fluidos e é médio de efeitos físicos atua mais na fluidoterapia, no passe, na reunião de tratamento. Não existe mais essa necessidade fenomênica de comprovação espiritual. Então, quando o médio de efeitos físicos, ele busca Jesus, ele busca a casa espírita séria e ele encontra, faz com que o céu se una à terra e ao seu coração. E ele encontra aquela satisfação de servir e se aproximar do propósito sério dos mentores, dos amigos, que vem trazer todos os recursos do mundo espiritual, os instrumentos, esses fluidos curadores, né? O doutor Bezerra de Menezes, amigos espirituais das casas sérias, né? Irmã Sheila, que fazem esse tipo de tratamento e vão trazendo recursos, tanto do mundo espiritual, quanto da esterilização do ectoplasma do médio de efeitos físicos. Então, quando uma criança dessa, que é uma criança no corpo físico, mas é um espírito antigo, é um espírito compromissado com as leis, ele está ali com o propósito, reencarnado, e o mentor vai permitir que isso aconteça para quê? Para que esse chamado maior, esse fenômeno, seja considerado e buscado uma resposta. Porque quando a gente reencarna e se envolve no manto mais denso do corpo físico, essa lembrança se apaga de nós. Ela fica como que fugir dia. E se os pais não tiverem essa direção, essa oportunidade de encontro com essa verdade, então isso fica sendo postergado e vai sendo levado para diante. E aí vem esses fenômenos. Nós temos relatos de várias pessoas também conhecidas, que antes de sair de casa, ao pegar suas roupas, as roupas desapareceram, objetos que somem... Tem um ouvinte nosso aqui, você está entrando no tema, eu vou falar. Vamos aproveitar os nossos ouvintes aqui. Vamos sim. A Marise Pereira da Silva, lá de São Gonçalo, ela fala, vamos neste programa. Quando some algum objeto em nossa casa, é porque o próprio médium de efeito físico mora nesta casa? Estou estudando esse assunto. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque o objeto pode ter sumido pela nossa negligência. Guardamos e não lembramos onde guardamos. O objeto caiu, está debaixo de um móvel, a gente não sabe. Mas pode acontecer de um espírito aproveitar-se a presença de um médium de efeito físico e sumir com o objeto? E no livro dos médiums, no capítulo das manifestações físicas espontâneas, Allan Kardec deixa isso bem claro. Que deve existir esse intermediário. Mas existem casos raros em que o espírito já traz esses recursos de um outro local, mas teve que ter uma origem. Sim. E essa origem é próxima. Então não tem exatamente essa condição. A ideia de que obrigatoriamente exista um médium de efeito físico na casa. Geralmente tem. E às vezes ele nem sabe que é médium de efeito físico. Normalmente não sabe. Normalmente não sabe. Então pode acontecer do objeto desaparecer. Agora tem uma coisa bem interessante. Minha avó dizia isso. Meu filho, quando sumiu o objeto, você pede para São Longuinho. Eu ia falar agora. São Longuinho é uma deturbação de Longinos, que é a reencarnação de Dom Pedro II, que esteve lá diante do Cristo e perfurou o corpo de Jesus para que o desencarno ocorresse mais rápido. Então a folclore popular levou a ideia de Longinos, que é o lanceiro, que provocou o adiantamento da cena de Jesus em seu corpo. E aí as pessoas acham que ele é um espírito que vai encontrar o objeto. E quando a gente faz isso, a gente pode chamar qualquer espírito. E eles vão se aproveitar da brincadeira. E se tiver os fluidos e o interesse, e principalmente o medo, olha só, a maior conexão dos espíritos de acesso aos fluidos do encarnado para realizar a intervenção no mundo físico é o medo. Com o medo, nós nos afastamos de Deus. Nós desconsideramos a presença do Cristo, a presença dos nossos mentores e ficamos completamente vulneráveis à ação de espíritos brincalhões e vulgares para tirar os nossos fluidos e realizar todas essas brincadeiras, pancadas, a luz que vai acender e apagar sozinha, o objeto que vai sumir, o copo que vai quebrar, o som que vai acontecer, você não sabe de onde veio, o chamado do seu nome, que você olha para trás e não é ninguém. São recursos fluídicos de esterilização de ectoplasma que eles se aproveitam de quem tem medo. Então, a pessoa que adquire a autoconfiança, a segurança pessoal, o entendimento do evangelho, que se reconhece como espírito imortal e estuda a doutrina espírita, substitui o medo pela confiança em Deus. E aí eles não conseguem ter esse acesso facilitador, não. Vamos mandar um abraço aqui para o pessoal, a gente já está chegando ao final do primeiro bloco, o pessoal mandando muita mensagem. Vocês que estão aí relatando, muito legal os relatos, podem mandar seus relatos, se vocês já vivenciaram alguma coisa do tipo, já viram, porque realmente são fenômenos que despertam a curiosidade, mas também muito medo e é importante essa troca aqui da experiência dos nossos ouvintes. Mandar um abraço para a Giovana Luana Melo, o André Luiz Cadeio, um grande abraço, amigo, está sempre com a gente, Lívia Pireda, um grande abraço a todos os amigos da Congregação Espírita Oswaldo Cruz, em bom sucesso, Beto Orlando, já curtiu, comentou, compartilhou, Beto Orlando faz serviço completo. É o completo. Esse é o cara. A Ditinha Araújo, dizendo que o programa está maravilhoso, também dizendo que já curtiu, também já comentou, compartilhou. A Nil Desfeitosa, a Rita Martins do Nascimento, Rodrigo Bernardo, esse casal amigo maravilhoso de irmãos, José Santiago, minha mãe, aqui sempre presente, Rosa Gonçalves, Cristiane Veiga, Isolina Povil, também sempre com a gente, um grande abraço, minha amiga, Rosa Gonçalves, Jorge Luiz, que eu já falei, a Janice Coré, a Cirlei Santos, também sempre com a gente, enfim, todos vocês, muito obrigado aí pela presença, aqui a Marise Pereira também, que já fez a pergunta, mas quem aqui, a Rosângela Costa, do Rio Cumprido, ela diz o seguinte, fenômenos pertencem à natureza, portanto são normais, não entenda a palavra paranormal, é verdade, Kardec dizia isso, não é? Emmanuel diz isso, que toda essa fantasia de paranormalidade, é a fuga da realidade mediúnica, é, e Kardec diz que são fenômenos naturais, ainda não conhecidos, logo na volta do intervalo, Moisés vai falar o seguinte, será que um espírito pode nos tocar, ele pode até mesmo nos agredir, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, então, já já voltando, tem aqui, o Jorge Cunha, grande professor Moisés, como abrir mão do medo, como balizador das nossas, das minhas decisões, na volta do intervalo, Moisés vai responder a todos vocês, já já voltamos. Estamos apresentando, analisando os fatos, graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido, pelas ondas amigas, da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, construindo o mundo melhor, Se você é participante do Clube da Fraternidade, da Rádio Rio de Janeiro, e não receber o boleto bancário, até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar, uma segunda via do boleto, para isso, ligue, 0 operadora 21 33 86 14 22, ou envie mensagem para o e-mail, Clube da Fraternidade, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br, lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato, para emitirmos, a segunda via do boleto, e continuarmos juntos, na família, Rádio Rio de Janeiro. O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias, no dia 9 de dezembro, às 4 da tarde, na rua Dona Claudina 105 Meier. Este recital será em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença. Os convites são limitados. Estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por 20 reais. Não deixe para a última hora. Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Itajara Dias, e seu filho, Vinícius Dias. Telefone para mais informações. 3648 0042, 3648 0043. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de novembro, Segredos da Vida, Sono e Sonhos, Onde Reside o Mal. Homenagens aos mortos, como a doutrina espírita aborda o dia de finados. E a desigualdade das condições sociais, como obra do homem. Esta e outras notícias, você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721 2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a peça Paulo e Estevão, ou musical de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Dia 18 de novembro, domingo, às 15 horas, no Espaço Espírita Fraternidade, Rua Visconde, Deceptiba 53, São Gonçalo. Ingressos à venda na livraria IEBM, Rua Coronel Gomes Machado, Cento e Quarenta Centro, Niterói. O valor do ingresso é de quarenta reais, e levando um quilo de alimento não perecível, você paga vinte reais. Informações, três, zero, oito, oito, meia, cinco, um, nove. Três, zero, oito, oito, meia, cinco, um, nove. Dia 25 de novembro tem Enad, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau. E porque seu curso vai ser corretamente avaliado. Isso é bom pra você. E bom pro país, já que vamos saber o que precisa melhorar na educação. Responda ao questionário do estudante até vinte e um de novembro em enad.inep.gov.br ou no aplicativo do Enad. Ministério da Educação. Governo Federal. ZYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 12 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu estou aqui com Moisés Santos e juntos estamos falando sobre esse tema importantíssimo que desperta muita curiosidade e medo das pessoas que é a mediunidade de efeitos físicos e também sobre os fenômenos conhecidos como poltergeist. Nós lemos aqui no início a matéria da BBC falando sobre o misterioso caso do fantasma de Enfield. O fenômeno paranormal mais bem documentado do Reino Unido. E uma parte aqui da matéria que nós não lemos diz o seguinte A penteadeira que se movia. Na noite de 31 de agosto de 1977 a Peggy Hudson entrou no quarto de seus filhos e viu uma penteadeira movendo-se sozinha. Eu não consegui acreditar. Cheguei a empurrar a penteadeira duas vezes mas na terceira vez não consegui movê-la relembra em uma entrevista gravada na época. O estranho episódio foi acompanhado de repetidos barulhos de batidas. Com medo Hudson pediu que um de seus filhos fosse chamar seu vizinho. Escutei as batidas quando entrava pela porta principal. Andei por toda a casa e não consegui entender o que estava acontecendo. Por isso imaginei que só havia uma coisa a fazer chamar a polícia. Disse também em depoimento na época. A policial Caroline foi a primeira a chegar ao local e viu uma cadeira deslizar sem explicação pelo quarto. Então a policial testemunhou. Sim. A cadeira se levantou cerca de 1 metro 1,5 centímetros do chão 1,5 centímetros do chão e deslizou aproximadamente de 1 metro a 1,5 metro para a direita antes de parar. Então são fenômenos que estão aí documentados. A matéria não é uma matéria espírita é uma matéria leiga mostrando que existem sim fatos em relação a essa situação de objetos que se movem ruídos que foram documentados por pesquisadores testemunhados por pessoas aqui neste caso policiais jornalistas e que precisam ter uma explicação e a verdade é que só a doutrina espírita Allan Kardec foi aquele cientista que buscou a explicação e a explicação veio da espiritualidade falando sobre a questão da mediunidade de efeitos físicos. Exatamente e nós que participamos das reuniões mediúnicas nós encontramos muitos casos desses em que espíritos vêm relatar que a casa pertence a ele e não aquelas pessoas que ali a invadiram. Outros estão simplesmente se divertindo encontrando esses recursos energéticos da historialização dos médiuns involuntários e isso está muito bem explicado no capítulo 5 do livro dos médiuns das manifestações físicas espontâneas geralmente o médium não sabe que está doando esses fluidos e como eu disse é o medo é a falta do conhecimento que faz com que esses recursos sejam exteriorizados. Então quando esse espírito é esclarecido e os dialogadores na reunião mediúnica oferecem a ele a realidade em que ele se encontra que ele não precisa mais ficar atrelado ao mundo físico que as coisas materiais são passageiras e não são de posse indefinitiva nossa mas que são apenas recursos para o momento educativo em que vivemos enquanto transitamos no mundo corpóreo mais denso então ele se depara às vezes com enfermeiros com assistentes sociais com pessoas que são voluntárias lá do mundo espiritual até parentes que vêm resgatá-los mostrando para eles que é uma continuidade da vida e que não há necessidade dele se manter nesse vínculo mas tudo tem um propósito né por que que isso chega a esse ponto para que justamente haja necessidade do despertamento quando nós não despertamos pelo amor acabamos nos despertando pela dor pelos transtornos causados pela falta do cumprimento do dever quando não buscamos a religião quando não oramos dentro de casa o culto do evangelho no lar é uma a profilaxia para esses níveis maiores de intervenções desses espíritos brincalhões e até espíritos perversos e até nossos inimigos desencarnados que vão encontrar uma brecha para de alguma forma ter acesso a nós então nós temos que buscar a moral do Cristo nós temos que fazer do Cristo o nosso exemplo de vida então quem não buscar os recursos do evangelho ele vai ficar à mercê das compensações naturais das intempéries da matéria e isso não é provocado pelo demônio nem por um ser maligno criado pelos homens não tem ninguém responsável pelo mal causando esses recursos a gente fica com medo quando não conhece então você vê uma cadeira levita você diz isso aí vai acontecer comigo vão também me atacar e eu não vou ter mais tranquilidade então é essa condição de perder a calma o espírita pode sair correndo se a cadeira começar a levitar geralmente sai a gente sai correndo para um lado e o espírito toma um sul e sai correndo para o outro é o geralmente que acontece você ficou falando agora você vai ter que consertar a nossa amiga aqui cadê ela oi Eduardo e não fala de São Longuinho porque dona Dalgisa é fã dele ela só não consegue mais é dar três pulinhos a Ana Cristina está mandando mensagem para a gente aqui porque a dona Dalgisa que também é ouvinte do programa ela é fã de São Longuinho quando soma alguma coisa lá ela chama por ele só que ela já está com 89 anos para dar os três pulinhos está meio complicado então realmente a gente tem que tomar cuidado porque o mestre falou que quando nós evocássemos a espiritualidade se não tivesse espírito para poder atender até as pedras falariam isso está nos ensinando o que? que não é sempre que aquela personalidade vai trazer esse recurso principalmente quando é interesse particular que espírito que é a natureza desse espírito que vai ser chamado para atender uma coisa uma coisa particular vinculada ao nosso egoísmo ao nosso interesse geralmente não é um espírito superior que faz isso Ana Cristina complementa dizendo o seguinte que a gente vai entrar naquela questão se um espírito pode nos tocar nos agredir eventualmente e até deixar marcas no corpo Ana Cristina complementa dizendo cansei de sentir mãos no meu ombro e ouvi chamar o meu nome quando era adolescente isso acontecia direto uma vez levei um grande empurrão que me fez cair no meio da rua e machucar seriamente o meu joelho a gente sente o toque sem dúvida e aí então vamos teve outros relatos aqui de ouvintes também então um grande abraço para Ana Cristina para a dona Dalgisa e aí como é que se explica essa questão eu tenho uma tia que relatou certa vez que ela tomou um tapa no rosto sim e não tinha ninguém à volta dela e ela interpretou que teria sido o próprio pai desencarnado que teria dado este tapa porque não estava satisfeito com algumas questões que ela estava fazendo algumas condutas ou seja a consciência está sempre nos dizendo o que deveríamos fazer e não fazemos então é justamente pode acontecer pode acontecer esses recursos eles chegam aos extremos na perspectiva cada vez maior na medida em que nós nos permitimos então até quando a gente vai ter que agir e ver as consequências da dor para reconsiderar os nossos interesses então nós é que nos tornamos assim bem vulneráveis a ação natural dos recursos fluídicos que os espíritos conseguem realizar por conta do nosso afastamento perante os deveres a cumprir a consciência falando e nós não estamos ouvindo o mentor espiritual está dando as diretrizes e nós desconsideramos e buscamos as ilusões do mundo das sensações buscamos os excessos fugimos da realidade espiritual julgando somente corpos físicos então tudo isso tem consequência essas consequências não são uma punição elas não são objeto de uma ação maligna é simplesmente as intempéries naturais dos recursos assumidos por nós como como invigilantes fugindo da responsabilidade como espírito é o Allan Kardec coloca para a gente que os espíritos conforme o Moisés já explicou no primeiro bloco eles se utilizam ainda que com o desconhecimento do médium dessas energias desse ectoplasma para eventualmente eles conseguirem promover alguns fenômenos físicos inclusive nos tocarem sim é evidente que nem os próprios espíritos muitas vezes sabem como produzir um fenômeno exatamente Kardec fala isso tem uma entrevista aqui no capítulo 5 também no final que São Luís traz a presença de uma entidade para dizer que ele estava só brincando e Kardec pergunta a ele como que ele consegue realizar se ele podia explicar ele disse que não sabe bem o certo que ele combina a energia dele com a energia de uma criada que é a que tem mais medo olha aí voltando ao assunto do medo e como nos eximir desse medo pelo conhecimento Jesus ensinou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então o conhecimento da verdade isso é um dos aspectos do medo existem os traumas existem as condições exteriorizadas do próprio inconsciente que são outros motivos de sombra muito dentro de nós ainda não abordáveis mas uma das facetas do medo é o desconhecimento o medo do desconhecido então nós acabamos perdendo a fé desconsiderando o amparo divino desacreditando em nós mesmos por acharmos fantasiarmos possibilidades exacerbadas em consequência dessas intervenções então a busca por uma casa espírita séria está acontecendo esses fenômenos na sua casa espontâneos as coisas estão se movendo luz apagando toques gritos objetos se transmudando de um lado para o outro então vá à casa espírita coloque seu nome lá para irradiação para ser levado para reunião mediúnica para os espíritos conseguirem ter acesso quais são os motivos que essas entidades estão encontrando que a maioria dos motivos são nossos eu tenho um caso que eu estava na época na faculdade ainda deve ter sido no ano de 2007 por aí e faculdade de psicologia e eu fiz a faculdade de psicologia em uma universidade católica que é a universidade de Santa Úrsula que por acaso é o nome da minha esposa são muitos acasos e tinha muitas pessoas lá ligadas à igreja tinham muitas freiras fazendo faculdade de psicologia e mesmo católicos não que a faculdade interferisse mas por ser uma instituição católica isso acontecia eu tinha uma companheira de sala de aula muito católica e muito séria muito fechada um dia ela me procurou ela descobriu que eu era espírita e aí ela falou assim Eduardo eu preciso falar com você um assunto que está me deixando muito angustiada mas eu não posso falar com ninguém da minha igreja o meu padre não pode saber disso falei o que será que está acontecendo e aí ela me disse que na casa dela as gavetas se abriam o ventilador mesmo que não tivesse na tomada a hélice girava a televisão ligava uma série de fenômenos físicos estavam acontecendo eu conversei com ela e descobri que esses fenômenos ocorriam sobretudo na presença do filho dela de 10 anos quando o filho não estava em casa os fenômenos não ocorriam eu pedi a ela autorização está aí a fonte eu pedi a ela autorização fui visitá-la na casa dela conversei com o menino e vi que o menino realmente era um menino muito especial inteligentíssimo com uma espiritualidade enorme e aí eu falei com ela assim você vai fazer o seguinte você vai fazer o evangelho no lar todos os dias você vai reunir a sua família você é católica você vai pegar a sua bíblia você vai ler um trecho do novo testamento ler um salmo a família comenta vocês fazem a oração e esses fenômenos vão acalmar ela começou a fazer em uma semana ela me procurou e falou o seguinte Eduardo que coisa eu como uma católica não pensei nisso pois é desde que nós começamos a fazer o evangelho no lar como você indicou os fenômenos cessaram exatamente e ela disse que o filho se desenvolveu tanto porque eles faziam o evangelho e o filho começava a explicar o evangelho uma criança de 10 anos depois essa criança começou a fazer até alguns trabalhos dentro da própria igreja na verdade o que os espíritos queriam isso é importante para quem está nos ouvindo por quê? porque tem uma pergunta que é por que os bons espíritos permitem esses fenômenos? de tudo se tiram um aprendizado exatamente neste caso a família precisava se unir mais o medo fez com que eles se abrissem a pedir ajuda eu dei aquela orientação e a família ali se uniu em torno do evangelho no lar e todos cresceram e os fenômenos nunca mais ocorreram mas tem uma casa aqui sim que é a casa da Sheila tabuada olha o que ela vai contar para a gente ela diz assim boa tarde vou citar alguns fatos que ocorreram aqui em casa quem quiser visitar a casa da Sheila quem tiver coragem vamos lá a rádio a rádio que liga sem estar na energia se ligar na rádio de Rio de Janeiro não tem problema não tem problema então tá bom vasos e outros objetos sendo arremessados gaveta e porta de armário abertas roupas espalhadas pelo chão seriam médios de efeito físico ou espíritos zombeteiros? na verdade ela misturou aí mas o Moisés vai explicar moramos em dois somos dois adultos dois adultos vê uma criança como identificar quem é e se for efeito físico eu não entendi bem o final aqui moramos se essa criança é o espírito que eles estão vendo é eu não entendi bem o final da mensagem dela aqui é certamente como nós já explicamos existe aí um recurso fluídico exteriorizado por alguém ou nas proximidades ou de alguém da própria família e aí esses recursos estão acontecendo com a permissão do mundo maior dos mentores para nos chamar atenção para alguma coisa então nós temos que colocar a mão na consciência e reconhecer o que é que está faltando na realização pessoal da família o que é que estamos como é que estamos agindo quais são os nossos interesses que estão em sintonia com essa condição de permissão estamos orando em casa estamos buscando recursos morais cristãos para trazer como instrumentos para nossa vida porque se nós não estivermos fazendo isso essa vulnerabilidade ocorre e ela tem um objetivo então até que a gente busque essa resposta e encontre um motivo para isso esses fenômenos podem perdurar então é uma decisão nossa de buscarmos essa proposta dentro de uma casa espírita séria que se prontifique a realizar uma reunião dentro do seu propósito do seu programa e a espiritualidade vai interferir porque nós vamos pedir porque ou nós abrimos a casa para Jesus ou abrimos a casa para as pessoas que estão vagando e aí desses que estão vagando eles podem ter todos os interesses desde atitudes mais simples como da simples diversão até os propósitos mais sérios de resgate espiritual daqueles com os quais nós prejudicamos anteriormente e estão presentes hoje interferindo em nossas vidas Allan Kardec conta um caso curioso que está no livro dos médios no item 252 do capítulo que trata da obsessão ele conta ele diz o seguinte que as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação e ele conta a história de umas irmãs fofoqueiras que elas estavam passando por uma situação muito desagradável desde alguns anos eram vítimas de depredações as suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados cortadas rasgadas e crivadas de buracos por mais cuidado que tivessem guardá-las achado eu tenho uma paciente que ela me relatou ela me mandou as fotos do que os espíritos fizeram com o armário dela e ela achava que alguém estava fazendo isso assim como essas irmãs aqui pensavam mas na verdade isso é um fenômeno provocado por espíritos Kardec levou o caso à espiritualidade que deu o seguinte recado para as senhoras o que essas senhoras tem de fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonem nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o dizer-lhes que desçam ao fundo das suas consciências para confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade não falo da caridade que consiste em dar e distribuir mas da caridade da língua pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que tem de se livrarem daqueles que as atormentam o espírito que fazia aquilo tinha sofrido quando encarnado na mão delas então muitas vezes são várias as causas que fazem com que os espíritos bons permitam isso porque isso só acontece com a permissão da espiritualidade como no caso da família que eu contei o Moisés muito bem colocou o que parece um mal no fundo tem ali um objetivo bom nós temos que substituir essa ideia da representatividade do mal criado pela religião dos homens e que seria responsável por todo esse terror inclusive esses próprios diretores de filmes eles utilizam esse medo essa propensão nossa que é ignorância perante a realidade do mundo espiritual e fazem esses filmes de terror como se fosse uma coisa sem fim como uma ameaça que não tem solução mas na verdade o espiritismo faz ao contrário o espiritismo nos mostra que se a relação chegou a esse nível se a ação espiritual chegou a condição física de todas essas condições que nós estamos relatando aqui é porque existe um chamado maior e aí o motivo que existe por trás de tudo isso é da reconciliação é o do esclarecimento é o de colocação para a verdade dos valores do espírito não é para a gente ficar sem confiar em Deus não é para a gente deixar a confiança nos amigos espirituais é para nós olharmos para nós mesmos e reconhecer como nós estamos agindo qual é o móvel dos nossos interesses que está nos levando a uma vida dissoluta irresponsável perante os valores do espírito e nós estamos assim nos permitindo a esse incêndio nos colocando a essa condição vulnerável de ação natural das forças espirituais porque o espírito é uma das potências da natureza está lá no livro do espírito o espírito responde a Kardec o espírito não o indivíduo o elemento espiritual é porque o espírito no caso o elemento espiritual ele é uma das potências do universo e nós também somos espíritos então nós temos que confiar na nossa potencialidade e superarmos essas intempéries buscando as respostas que nos cabem substituindo esse medo pela confiança em Deus substituindo a ignorância pela busca da verdade substituindo abrir as portas para qualquer um e abrir as portas para Jesus é pronunciarmos o nosso interesse pelo Cristo e pelas as suas ações de amor de restabelecimento de saúde integral que só serão feitas quando a família se unir quando em torno em torno de uma mesa nós sentarmos para orarmos e convidarmos Jesus e seus mensageiros para juntos estabelecermos recursos esse é o melhor remédio esse é o melhor remédio mandar um abraço aqui para a Fátima Cristina que está acompanhando a gente ela diz que a filhada está escutando também a Maria Eduardo um grande abraço para a Maria Eduarda o pessoal que está ligando para a gente aqui Luiz dele é do governador ele diz que os médios segundo entendo não devem esquecer que com raras exceções são espíritos endividados com certeza alguns não ele coloca alguns são missionários a Edna do Valqueira obrigado também ela conta aqui também um fenômeno que aconteceu com a ela diz aqui tem uma prima que quando o jovem tinha o hábito de lavar roupa por volta da meia noite olha que hora boa para lavar roupa pois era mais fresco certa noite eu estava com alguns amigos em casa e ela foi para o tanque lavar as roupas de repente entrou correndo em casa dizendo que tinha alguém olhando para ela pela grade do portão são muitas coisas que acontecem mesmo a gente pode a Deise está mandando mensagem aqui também para a gente a gente pede desculpa não poder ler porque é muita mensagem fica difícil a Márcia lá da muda a Márcia de Jolaria deixa eu ver mais quem aqui deixa eu ver se ele colocou o nome boa tarde pergunta um certo dia eu estava com um copo mesmo quebrou ficou o fundo na minha mão não imaginei nada descendo da portaria o porteiro mexeu no retrovisor da moto eu estava olhando de repente quebrou o retrovisor fiquei um pouco intrigada com isso voltei para o apartamento recebi uma notícia de que alguém muito próximo tinha falecido ela quer saber se pode ter alguma relação a gente tem esse hábito de fazer associações nós temos que tomar cuidado com essas fantasias com essa ideia exacerbada de colocar toda a culpa nos espíritos nós temos que investigar todas as possibilidades materiais esgotar todos os recursos para depois considerar a possibilidade da intervenção espiritual mas a intervenção espiritual é séria e temos que considerá-la com muito apreço com muito carinho com estudo com busca dos valores da verdade para que nós não sejamos joguetes dessas condições o nosso companheiro Luiz Alipio conta aqui que certa vez ele recebeu uma ligação do telefone os filhos estavam dormindo no quarto não tinha como ninguém ligar o telefone da própria casa quando ele foi ver graças a isso ele acordou e descobriu que estava havendo um vazamento dentro da casa e poderia causar uma inundação ele disse que os espíritos deram algum jeito de ligar para ele você sabia que uma vez eu tinha que fazer uma palestra no dia seguinte numa casa espírita estava começando no espiritismo tinha 20 e poucos anos não faz muito tempo não é recente mais de 30 anos então eu tinha que estudar aquele tema não tinha muito estudo ainda da doutrina eu tinha que fazer uma palestra para preparar e eu estava de mudança não tinha o livro dos espíritos comigo em casa tinha arrumado alguns livros na estante e tinha certeza que ali não estava o livro dos espíritos aí eu fui então vou procurar outro livro para ver se eu encontro o tema eu encontrei o livro da casa espírita carimbado da livraria da casa espírita que eu ia fazer a palestra os espíritos trouxeram o livro dos espíritos dessa casa para a minha casa materializar para eu estudar olha eu nunca mais deixei de ter motivo para estudar o espiritismo porque esse foi um dos fatos mais contundentes para a minha vida de que a espiritualidade está presente dizendo meu filho olha aqui o evangelho esse é o caminho para a sua vida liberte-se com esse caminho que o espiritismo tem tudo para te oferecer nunca mais larguei o espiritismo Eduardo com certeza quem quiser se aprofundar mais no tema leia o livro dos médiuns Allan Kardec lá na segunda parte seu capítulo 4 que ele Kardec vai falar sobre a teoria das manifestações físicas no capítulo 5 ele vai falar das manifestações físicas espontâneas a gente também tem um capítulo que ele vai tratar do laboratório do mundo invisível que é muito importante que vocês leiam o capítulo 8 da segunda parte e também o capítulo 9 dos lugares assombrados não faltam leitura leia aqui lá em Kardec você vai encontrar as explicações extremamente detalhadas agradecer aqui a Isolina Povil Cerlei Santos Sônia Margarida Marília Rodrigues Selma Renata Sueli Sobral Marisa de Oliveira Evani Oliveira Elisabeth Erdelli Débora Jaraújo todo mundo que está mandando mensagem aqui a Cris Cascardo Andréa Cople que sempre fala assim vocês não falam meu nome falei e muito obrigado ao Moisés Santos por estar conosco eu que agradeço queridos ouvintes uma satisfação renovada a Rádio da Fraternidade alimentando nossos corações e dando diretrizes libertadoras para todos nós muita paz a todos e até o próximo Analisando os Fatos e até o próximo a Rádio da Fraternidade e até o próximo a Rádio da Fraternidade